Aqui. Mais gente aqui? Irmão, eu tava mexendo a perna, mexendo as duas pernas. Você levanta aí? As duas pernas tá mexendo, irmão. Ei, irmão, fala comigo. Oi. Tá mexendo as duas pernas? Tô. Vamos tentar mobilizar esse braço dele aí, ó. Vamos tentar mobilizar, ele tá feio o braço. Agora o correto era nós puxar ele bem pra cá. É, nós vamos puxar ele. Vamos levantar ele e botar ele. Mas primeiro vamos tentar enfaixar ele aí. Vamos tentar mobilizar aí. Agora melhorou um pouco do... Não, pode ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Prancha é melhor. Prancha reta. Não, pode soltar eu, pode soltar eu. Não, dá pra soltar eu. Não, dá pra soltar eu. Tá na lata, tá na lata. Pode ir, tá cima agora. Lá atrás, ó. É. Levanta a traseira aí. Levanta aí. Cuidado aí, cadê aí. Tá firme. Tá tranquilo. Ops. Tá firme. Tô firme. Tô firme.